Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, eu sou o Yokai. No vídeo de agora eu ia fazer um FD de anime da temporada passada, mas eu tava vendo um vídeo no YouTube e deu um insight. E agora esse vídeo não é mais um FD, não é um FD, mas agora vai ser um Filosofia Viva, FV. Um tanto quanto Filosofia, na verdade não Filosofia Viva, mas OCP, Oficina de Criação de Personagem. Porque é um tema híbrido, na verdade ele é híbrido mesmo, talvez nem tanto filosófico, mas mais híbrido. Apesar de ser um tema moral e um tanto, digamos, de valores abstratos, ele também tem valores conceituais e práticos nas relações humanas. Conceituais e práticos nas relações humanas. Então ele é sociológico. O sociológico, ele é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. O tema é dois pesos e duas medidas. Por que o tema é dois pesos e duas medidas? Eu sou leigo, tá? Não tão leigo assim, porque eu estudei alguma coisa de senso comum e tal. Sobre a história humana. Só que é bem interessante ver o quanto a história humana é manipulativa. Manipulada mesmo, no sentido de o discurso e como a entonação e as palavras, ou como a coisa é dita. Ela pode ter um peso e ao mesmo tempo outro peso ao mesmo tempo. Primeiramente um relato particular que eu tive hoje também, que eu acabei de lembrar dele, que é bem interessante e encaixa nisso. Espero que não ouçam isso, tá? Não é pra ouvir. Mas é uma experiência minha. Eu trabalho numa escola e tenho hierarquia. O como tratam os alunos é como se eles fossem coisa. Briga, olhar de autoridade, hierarquia, eu tenho poder, você obedece, eu mando, você obedece, eu te ensino, você obedece, aceita que dói menos, eu sou certo, você é errado, eu digo que é certo e errado e você obedece. É isso. A escola tem esse nível de disciplinar e hierárquico muito forte. E os alunos, obviamente, são reféns disso, né? Você tem ali uma figura de autoridade, que é o professor, a coordenação, a direção. E quando eles veem um adulto de hierarquia forte, eles acabam obedecendo. Tem uma outra escola que eu trabalhei no passado, que tem um professor bastante famoso e malquisto, muito odiado. Em geral, é odiado, né? Odiado pelos alunos, porque ele é um ditador no sentido de disciplina. E ele é punitivo, punitivo ao extremo. Ele toca medo no geral, toca medo geral. Qualquer coisa é documento, é papel, é pai, é convocação, é nota baixa. Então você tem que ser pianinho com o professor. Aí os pais falam, mas professor, tem que ser assim mesmo. E eu discordo. Eu discordo muito disso, porque essa violência cínica e hierárquica que é ensinada pelo comportamento dos adultos é transmitida quando uma criança ou adolescente vira um adulto. Ele se comporta de maneira equivalente ao que ele aprendeu. Ele exerce poder e hierarquia com medo, com o terror e não com a gentileza. Eu prefiro ensinar com a gentileza, com a generosidade e com o ângulo menos agressivo. E o máximo possível. Fracasso também. Sou professor, sou gente, é um fracasso. Mas o máximo possível que entenda a singularidade do aluno. Mesmo que seja difícil lidar com pessoas e pessoas são difíceis. Ainda mais nessa facilidade. Mas quando eu fui chamado para conversar sobre um fracasso particular meu. Eu fracassei. O tom da conversa e como a conversa foi direcionada foi um tanto interessante. O tom da conversa foi preciso de ajuda. Me dê dicas com a sua formação e como é as suas turmas. Como é que está a relação das suas turmas. E me dê dicas de como controlar as turmas de maneira genérica. Me ensine algumas técnicas, entre aspas. Ou me diga como é que está a relação com as turmas. Quais técnicas está utilizando, né? Para interagir com elas. Aí turma por turma. Qual turma você tem? A pessoa devia saber já com a turma que eu tinha. Né? Mas ainda me pergunta. Fingindo que não sabe. Ou talvez não saiba mesmo. O que é pior ainda. Porque é gerência, né? Gerência tem que saber que matéria que o professor ensina e quais turmas ele tem. Então se você já vem com esse discurso pisando em ovos. Pisando em ovos mesmo. E lentamente colocando o ponto central. Que é onde você quer chegar. Que está escondido no palheiro. Escondido no mistério. No labirinto. No labirinto da interpretação ali. Da atuação. Não estou dizendo que a pessoa é mal. Ou alguma coisa assim. Embora ela seja uma pessoa normal. Como todo mundo. Ela é multifacetada. Mas chega num ponto. E já no começo eu percebi. Você não sabe minhas turmas. Ah não. Você dá aula para esse. Esse e esse. Daí eu fui descrevendo quais turmas. Eu dava aula. Aí perguntou. Em cada turma. Sabe quando você vai expandindo o cenário. Para depois você chegar no ponto. Onde você quer que está disperso. Disperso. Disperso não. Está escondido. Dentre o seu discurso. Então eu percebi que estava expandindo o cenário. Para ver qual era. E logicamente as informações eram redundantes. Em relação a outras turmas. Ela só queria saber a informação específica. Mas pelo jeitinho. E por não ter autoridade. E se considerar nivelado comigo. Pau a pau. O comportamento era completamente diferente. Do comportamento normal. Quando a pessoa é menor ou abaixo dela. Né? Hierarquia. E esse tipo de profissional. Já é normalmente agressivo e violento. Só que tem um macete. Que entenderam comigo. E é um macete. Que eu também entendi com os outros. Com os alunos também. Tem pessoas que você não pode bater de frente. Eu sou um desses tipos de pessoas. Se você bater de frente comigo. Você leva de volta. O efeito e a reação. Eu vou na mesma moeda. Eu vou na mesma intensidade. E na mesma força. E eu sou bom de argumento. Sou bom de argumento. Né? E esse debate já foi um pouco enérgico. Porque eu estava na defensiva. Estava na defensiva. Então eu já estava argumentando. Eu já estava com a cabeça pronta para fazer o que eu sempre faço. Desconstruir. Tirar o poder. Tirar o modo da reta também em parte. E colocar a responsabilidade sincera. Onde eu tenho que ter responsabilidade. E eu fiz isso. Exatamente isso. Eu expandi. Tirei o modo da reta. E coloquei a responsabilidade. Onde eu tenho que ter responsabilidade. E desisti no meio do caminho. Eu falei que eu vou fracassar. Apesar de que eu entendi a mensagem. Mas voltando. Então. Essa pessoa pisando em ovos. Foi lá. Abrangendo sala por sala. Como é que é isso. Como é que é aquilo. Perguntas que no fundo não importavam. Porque as informações não eram relevantes. E ela não queria essas informações. Aí chega nas turmas que realmente lhe interessam. Que as turmas onde eu não tenho controle. E eu não tenho controle. Eu sei disso. Eu afirmo isso. Eu não tenho controle. Metade da sala faz o que bem entende. E eu estou ali como se fosse um poste. Eu não tenho o poder sobre eles. E eu chego e falo. De fato. Com essa turma a relação é de dois modos. Ou eu tranco a sala. Eu odeio fazer isso. Mas eu estou fazendo. Ou eu grito. E dou um de poderoso. Que é impor autoridade. Impor autoridade. Impor medo. Impor ordem. E negar a existência do outro. Que você nega o outro. Quando você impõe ordem e autoridade. Você está negando o outro. Funciona. Mas eu não gosto. Tanto é que em outra turma. Hoje eu vi a menina. Estava traumatizada. Ela ouviu a minha aula inteira. Porque eu gritei com ela um pouco. Deu uma lição de moral básica nela. Não gritei. Mas deu uma lição de moral básica. Porque eu estava irritado. Eu estou doente há semanas. Eu estou meio irritado. Esse trabalho é estressante. Eu estou falando. Eu não sou perfeito. Eu vacilo. Eu não queria fazer isso. Mas dei a lição de moral. Dei a lição de moral. A menina ficou mais. Assim. Entendeu? Ela entendeu o comportamento dela. E nessa aula pontual. Pelo menos. Não sei daqui para frente. Mas. Ela. Obedeceu. Por assim dizer. Ela se comportou como deveria. E a aula foi boa. Pelo menos no meu ângulo de vista. Eu dei uma aula legal. Então nesse caso. Chegou nas turmas que eu não tenho o controle. As turmas que eu não tenho o controle. São turmas anárquicas. E eu sou anarquista. Eu não falei isso. Mas eu sou anarquista. Então respeito a anarquia dos outros. Se eu sou anarquista. Eu tenho que ser coerente com o meu próprio anarquismo. Respeito a anarquia dos outros. E eu falo para os alunos. A verdade. Na lata. Sou sincerão. E por que dois pesos. Duas medidas também no título. Porque daqui a pouco eu falo. Porque do título. Mas é mais para frente. Mas. É interessante. Que como eu trato os alunos. Usasse o máximo possível sem hierarquia. E eu consegui fazer. Os entre aspas. Mais problemáticos. Não sei se é problemático ou não. Me ouvirem. Me respeitarem. Me entender como igual. Os caras. Deem cumprimentar. E é como se eu fosse. Respeitável. Porque eu não sou chato. Não sou ignorante. Como se eu não estivesse agredindo eles. Não sou. Arrogante. Não esnobo. A identidade deles. Então eles. Nesse ponto. Alguns deles. Alguns dos mais difíceis. Começaram a me respeitar. Eu já falei isso em outro vídeo. Começaram a me respeitar. Só que. Eu não tenho controle sobre eles. Eles ainda são eles. Eles ainda fazem o que eles sempre fizeram. Eles. São adolescentes. E eles não. Obedecem. Então eu estou. Lentamente. Tirando a liberdade deles. Primeiro eu tirei a liberdade. De não fazer nada. Agora eu estou tentando tirar a liberdade. De ir e vir. A liberdade de ir e vir mesmo. O cara é proibido de sair da sala. Só que eu vou argumentar. E como é que eu vou argumentar? Você é bom policial contra o mau policial. Eu sou bom policial. E tenho o mau policial. O mau policial. É mau pra vocês. E é mau pra mim. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe disso. Como o bad cop já é queimado. E ninguém salva mais. Eu vou usar ele de alavanca. Pra justificar. Uma ação que ajuda e atrapalha. Por que ajuda e atrapalha? Ajuda porque eu vou ajudar o meu bem estar na escola. Vão parar de me olhar com o cara de quero te matar. Porque às vezes eles fazem isso. Porque você é um professor bosta que não controla a turma. Aquelas cinismos de ambiente de trabalho. Que é normal. Faz parte. Mas eu como o good cop. O professor legal. E tá ali apenas obedecendo. Porque tá na reta. E eu tô na reta mesmo. Porque eu sou professor. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho cuidado da sala. Então eu tô exercendo a violência. Por tabela da violência que exercem sobre mim. Então eu sou vítima também. Se eu sou vítima também. Eles me veem com mais respeito. Porque eu também sou vítima. Eu não queria fazer isso. Mas eu sou vítima. Já levei bronca. E eu levei mesmo. Duas vezes. Duas vezes. Tá? Ergue de coordenação. Ergue de... Enfim. Ergue. Levei. É porque... Né? Como eu falo aqui. Eu não gosto de ser autoritário. E não ser autoritário com pessoas que se empoderam, sobem sobre você. É pedir para as pessoas fazerem o que bem entendem. E numa escola, se a pessoa faz o que bem entende. Vocês sabem o que acontece. Né? Dá muito problema. Aí vocês podem pensar. Então eu sou um professor bosta? Sou. Afirmo. Sou um professor bosta. Não gosto de ser... Hierarquia. Não gosto. É meu tipo de ensinar. É o meu viés. Minha ideologia. Minha perspectiva. Se você acha que é uma bosta fazer isso sem hierarquia e sem poder. Bom. Seu ponto de vista. É sua liberdade. Se você for professor um dia. Faça do seu jeito. Meta a porrada. Verbal, né? Não mental, né? Porque não pode bater. Grite. Dê um monte de discurso moral em cima dos alunos. Fale o que é certo e errado. Fique moralizando eles o tempo inteiro. 24 horas por dia. Você vai ver o que acontece com eles no futuro. Em mim não foi tão assim. Porque eu sempre fui nerd. Então ninguém enche meu saco. Mas eu vi o que acontecia com as pessoas que não eram nerds. E nenhum tipo de discurso de violência realmente salva o aluno. Salva no sentido de que ele se arrepende. E ele... Ele não pode se arrepender. Não necessariamente se arrepende. Mas pode se arrepender. E pode perceber que ele tá sofrendo violência em um cenário onde ele não é mais tutelado. Não é mais cuidado. Porque o professor, embora o professor agrida, o aluno, o professor sempre cuida do aluno. Mas tem cenários onde ele não tem mais cuidado. Ele é só agredido mesmo. Onde ele é adulto de verdade. O adulto usa só violência. O adulto não tem mais carinho. O professor ainda tem carinho. Ainda tem jeitinho. Mesmo os professores de linha dura. Nem todos, mas a maioria deles. Ainda tem uma humanidade mínima. Porque tá lidando com pessoas... Crianças. Mas ele percebe que depois no mundo... Ele pode odiar a escola também. Por não ter sido aceito por amigos, pelo sistema, pela estrutura. E eu sou assim. Sim, eu não gosto de escola. Paradoxo. Enfim. Apesar disso tudo, a pessoa pode se arrepender do seu comportamento na infância e falar que agora virou adulto. Que é mudar de time. Mudou de time. Agora não é mais rebelde. Agora não é anarquista. Agora é um Caxias. Parecido com a minha irmã. Perdão. Minha irmã tinha esse perfil de Yankee. Tá ligado? Não sei como ela era em sala de aula. Eu não conheço as histórias. Mas ela tem perfil de Yankee. E agora ela é conservadora. Desculpa, irmã. Perdão. 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 Mas você tem esse ângulo mais moralista. Por bem e pro mal. Normal, tá? Mas quando você era adolescente, você não parecia isso. Ao contrário de mim, que também era Yankee e continuei Yankee mesmo agora. Que eu também era meio... Não delinquente no sentido de nota, mas delinquente no sentido de opinião e violência emocional. Violência emocional e violência... Violência acumulada, né? Eu sempre fui muito violento. Mas eu fui lidando com isso e eu sempre fui essa porra que eu tô falando agora. Essa merda que eu sou. Sem querer me criticar negativamente, mas eu sempre fui assim. Aí voltando. Normalmente voltando pra debate lá. Aí a pessoa chegou no ponto onde ela queria e tal. Jogou lá as verdades dela, né? De maneira um pouco menos sutil do que no começo. E entrou num debate onde ela tirou um pouco a máscara, tá? Não conseguiu manter a postura de não autoridade. Tirou um pouco a máscara e começou a impor responsabilidade em mim. Não que você tem que pensar, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Eu falei e eu joguei na responsabilidade pros lados. Não, mas a circunstância não é bem assim, ó. Tem o corredor, tem que ter isso e aquela... Mas é... Não, mas a gente é sobrecarregado, não pode ajudar, não sei o que lá. Beleza, o que você pode fazer de autoridade aí em relação à punição de aluno que não tem a ver comigo? Ah, tem suspensão. Mas suspensão não tá ajudando, não tá funcionando. Beleza, o que eu posso fazer pra ajudar o aluno que vai punir ele e vai virar o... O santo, hipotético, perfeito, o aluno modelo. Ah não, você tem que ensinar ele com nota. Mas nota já não funciona mais. Vermelha pra ele nem arranha. Nota não funciona. Medo não funciona. Violência não funciona. Como você quer que controle o aluno? Eu vou ter que voltar no passado, reformular a educação, reformular a família, reformular a sociedade. Trazer o cara pra um perfil utópico no presente e simplesmente, finalmente, me sentir o salvador da pátria. Não vai rolar. Eu quase falei isso. Não falei bem isso, mas falei um pouco disso também. Não vai rolar. Vai continuar. Tem um limite até onde eu consigo mudar algumas coisas. E é comigo. Não é nem com os outros. É comigo. É interação comigo. Pode ser com outro professor. Ele mande o professor a puta que pariu, porque não gosta do cara. Entendeu? E o cara também não gosta dele. Acontece muito em escola do professor não gostar do aluno ou não gostar do professor. Muito comum. Muito comum. Aliás, ela chegou e falou... Não posso falar isso. Ela falou uma coisa que eu não gostei durante a entrevista pra uma espécie de... Vamos ter uma opinião de consenso onde o inimigo é o outro. Onde o aluno é o inimigo. Em certo sentido, era isso. Eu olhei bem... Se eu tratar o aluno como inimigo, eu não sou professor. Eu não sou educador. O aluno, ele é uma entidade equivalente a mim. É... Diversa e que pode ou não ser orientada e guiada pra um percurso de vida. Mas quando jogou o aluno como inimigo... E aí complica, né? Aí o que eu dei? Eu dei um perdido. Eu vou obedecer metade. Eu vou fazer as partes ali de bad cop e good cop. O bad cop, logicamente, é que todo mundo odeia. Eu sou o good cop, mas também não posso ser totalmente bonzinho. Porque se eu for totalmente bonzinho, vão pisar em mim. E pisam em mim já. Embora eu sou gente boa, então eles gostem de mim também ao mesmo tempo que pisam. Então é uma amizade meio turva. Eu gosto dessa amizade. Eu gosto dessa zona cinza. Eu particularmente gosto mais desse cenário do que o cenário onde ninguém vai com a minha cara. E todo mundo me odeia, xinga. E eu ensino pras pessoas, forçando elas a aprenderem. Forçar uma pessoa a aprender é nojento. É um estupro, tá? É um estupro. É um estupro intelectual, não é corporal. Mas é nojento. Se eu sou um professor, eu tô forçando você a aprender pra você ganhar nota. E eu faço isso sem querer. Porque eu dou trabalho que eles não querem fazer, eles entregam de qualquer jeito. Os trabalhos que não valem nem 5, nem 2, nem 3. Trabalho que vale lixo. Perdão, porta. É o trabalho que dá pra jogar fora. Porque não vale, é ruim demais. E eu falo, ok, entregou, fez, não queria. Fez de biquinho, fez qualquer coisa. O problema é seu no futuro, tá? Seja quem você quer ser. Eu falo pra eles, ó, vá no mecânico, pede pro mecânico arrumar seu carro. Se o mecânico entregar o carro mais quebrado do que tá, você se ferrou. Se você for o mecânico, você vai entregar mais quebrado o carro do que tá? E eu, como professor, como é que eu vou entregar você pro mundo? Mais quebrado do que tá? Então eu tô tentando, entre aspas, não consertar você, mas te dar características, digamos, ornamentos de civilização, ornamentos de pessoa. Você é uma pessoa, dentro do teatro, da sociedade, eu te dou ornamentos de conhecimento. Porque o conhecimento é multifacetado, não tem dono. Ele vive em constante disputa, né? Isso faz parte. Mas, de todo modo, o que eu posso fazer pra você é montar um teatro na sua existência, que pode ou não ser útil pra você, tá? Mas eu não posso salvar a tua vida. E você é o carro que eu tô tentando arrumar. Eu sou um mecânico. Você quer que eu trabalhe com você de qualquer jeito? E entregue pra sociedade qualquer coisa? Como se você fosse um carro, né? Isso é uma metáfora extremamente agressiva. É muito grosseira. Mas deu pra entender a lógica do negócio. Não quero tratar o bicho. O aluno como coisa. Perdão. Mas a gente trata. Trata, porque é indústria. É fábrica. Escola produz. Trabalhador. Escola produz. Cópias. Clones. Clones que, sabe o que? Decorar. Cumprir meta. Prova. Ir pro mercado de trabalho. Obedecer. Fazer horário. Disciplina. Acreditar. Dinheiro. Comprar coisas. Aposentar. Ter filhos. E mandar os filhos pra escola. Pra fazer a mesma coisa que os pais fizeram. É isso. A sociedade é assim. Ela é um curralzinho. Um labirinto. Mas então. Moral da história com essa relação aí. Que já tá o vídeo muito longo. Ok. Beleza. Tranquilo. Dei uns perdido aqui. Dei uns perdido ali. Aceitei algumas coisas. Assumei responsabilidade. Também triangulei a responsabilidade. Tem vezes que você triangula sem querer. Tem vezes que você triangula estrategicamente. Algumas eu triangulei sem querer. Porque eu tava na defensiva. Outras eu triangulei estrategicamente. Porque eu sei que eu não vou dar conta. Eu falei. Eu não sou formado pra fazer isso. E aí a pessoa chega e fala. Então se forma. Uou. Eu falei. Vou me formar. Por tentativa e erro. Como um bom cientista. Tentativa e erro como um bom cientista. Quer dizer que eu não tenho a mínima ideia que vai dar. Eu vou tentativa e erro. Se der merda. Pode dar muita merda. Se der coisa boa. Pode dar coisa muito boa. Tentativa e erro. É a diferença entre você explodir uma bomba atômica. No seu quintal. E explodir uma bomba atômica. No quintal do outro. Não. Não dá e não dá. Quintal do outro não. No outro país. Um país distante. Porque no teu quintal você vai morrer. No quintal de outro país. O problema é dele. Entendeu? Ciência tem dessas. O negócio é uma vírgula. Muda todo o resultado da conta. Uma vírgula. Você vai parar no outro galáxia. Entendeu? Isso é ciência de tentativa e erro. E as ciências funcionam assim. Eu não sou formado para analisar a psicologia de aluno. E corrigir trauma de aluno. Corrigir sociedade e contexto de aluno. Sendo que eu não tenho nem tempo hábil para isso. Eu tenho 40 alunos em uma sala. Um pouco menos talvez. Mas eu tenho várias salas. Não tem como eu dar conta de todo mundo. Eu não vivo mais. Eu tenho que pensar nas estratégias diariamente. 24 horas por dia. Eu não posso nem dormir. Para mim conseguir salvar todo mundo. Resgatar todo mundo. Então o que eu faço? Busco uma técnica. Uma metodologia. Já consolidada. Como se fosse um... O que a gente chama de catalisador. Um atalho. Um atalho já consolidado. Que é um percurso já feito por outros profissionais. Eu estou estudando isso? Não. Mas eu poderia. Poderia. Eu vou estudar? Não vou. Porque eu não quero. Então eu não vou querer consertar aluno. Porque eu não vejo eles como errado. Ponto. Mas de tudo modo. A ideia seria o seguinte. Se eu fosse um bom professor. Eu já falei que eu não sou. Eu teria que estudar a pedagogia. Estudar a psicologia. Estudar os caminhos fundamentais da manipulação da mente. Estudar o teatrinho. Estudar o como e o conteúdo. A entonação. Tudo. Para ir em aluno por aluno. Ou grupos de alunos. E direcionando a moldagem cognitiva. Para eles aprenderem e virarem engrenagens. Que a escola exige que eles virem. Não é impossível. Eu não quero fazer. Não é impossível. O que eu quero são pessoas críticas. Pessoas independentes. Pessoas que a filosofia respeita. Como pessoas equivalentes. Com diversidades. Se eu fizer esse tipo de fábrica. Com aluno. De moldar ele. Segundo a psicologia. Aceita. Por assim dizer. Eu vou estar indo contra. O que eu entendo por ensinar. Porque eu vou estar programando ele. Aí você me pergunta. Mas tem que programar mesmo. Tem que programar mesmo. Tem que ser isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E eu não quero. Eu quero lidar com a diversidade. Eu quero que absorva o conteúdo que eu passo. Com a diversidade dele. E transforme o conteúdo que eu passo. Na criatividade dele. Na artisticidade dele. Na interpretação dele. E ele. E joga isso para o mundo. Tá? Mas eu não quero. E é uma defesa da minha anarquia. Moldar um indivíduo artificial. Tá? Apesar de também ser uma fuga. Não é só uma defesa da minha anarquia. É uma fuga do caramba. Porque dá um trabalho do inferno. E meu. Assim. Eu acho. Eu acho grosseiro. Por que eu acho grosseiro? Porque esse negócio de manipular pessoas. E fazer elas acreditarem em teorias mentais. Eu já fiz isso. Sem querer. E eu não gosto de fazer isso. Porque eu percebo que a pessoa. Ela vai para uma direção. E sem querer eu faço isso também ainda. Porque você é autoridade. Você é hierarquia. Você propaga informação. Sem querer eu faço isso o tempo inteiro. Mas. Não é intencional. Assim. Ah. Eu quero que você seja isso. Isso. Aquilo. Mas na prática. Você acaba fazendo. Mas eu não quero fazer isso de propósito. Como profissional. Tá? Eu não quero ser profissional. Eu quero ser só um desgraçado. É. Digamos. Inconsequente. Que ensina os outros. E propaga esse tipo de coisa. Sem querer. Eu não quero ter uma. Uma. Mecanicidade. Uma metodologia. De adestramento de indivíduos. Eu não quero. Aí você me fala. Então você demite da carreira. É o que eu quero. Eu não nego isso. Eu quero sair fora. Aqui é onde eu vou cair. Meu diploma serve pra isso. É literalmente. Eu economizar dinheiro pra aposentar. O mais rápido possível. Pra cair fora. Exatamente. Eu não quero. Eu sei totalmente as minhas falhas. Como. Carcereiro. Barra. Sei lá. Alguma coisa do gênero. Que você é. Ou vigiar e punir. Eu sei completamente como o sistema funciona. E eu sei que eu sou parte do sistema. E eu não gosto de ser parte do sistema. Mas eu não posso também. Deixar completamente ser parte do sistema. Senão eu morro. Então o que você faz? Teatrinho. Teatrinho. Finge ser professor. Só que eu faço levando a sério. Eu dou aula de verdade. Na melhor. No melhor. É respeito a mim mesmo. E no respeito aos outros. Aí chega num ponto. Onde você é pressionado a aprender. E eu não quero aprender. Então o que eu vou fazer? Sim e não. Vou dar um jeitinho aqui. Usar o bad copy. O good copy. Que funciona em parte. Vou manter as coisas. Não vou aprender nada. Eu vou continuar com o meu aprendizado autodidata. Eu sou assim. Meu autodidata é entender a pessoa. Aceitar a pessoa. E fazer ela. Fazer uma relação de vínculo. Emocional. Afetivo. Ou humano. Comigo. Vínculo humano. Onde a gente se vê como equivalente. Eu não sou mais seu professor. Agora somos parças. Eu tenho alguma informação. Porque eu sou velho. Então eu transmito a informação para você. Se ajudar. Beleza. Se não ajudar. O problema é seu. Sou parça. Tá ligado? Só. Eu faço assim. É a minha pedagogia. Tem alguma coisa de errado. Em você criar a sua própria pedagogia? Tem. Sim e não. Sim e não. Enfim. É complexo. Voltando ao tema originário. Que não tinha nada a ver com esse relato. É gigante. De 24 minutos que era. O Lula. Falou umas groselhas sobre a Ucrânia. E de fato. É groselha. É dois pesos. Doas medidas. Se você for analisar. As posturas europeias. Norte-americana. Em geral. Do ocidente. Barra o ocidente. Entre aspas. O ocidente. Você vai pegar. Os dois pesos. Doas medidas na veia. Quando você vê a Ucrânia. Sim. É trágico. Não estou concordando com a invasão. Não gosto do agressor. O agressor fez bosta. Matou a gente pra caramba. Morreu a gente pra caramba do lado dele também. Faz parte. Mas. É. Por causa da guerra e tal. Mas é errado. Ele destruiu um país inteiro. Ok. Eu sei disso. Mas. Antes disso. Teve a guerra do Iraque. Afeganistão. Um monte de guerra de país que nem tem nome. Nos Balcãs. Na África. No Oriente Médio. Que ninguém sabe. Que ninguém liga. Antes disso. Teve a guerra da Coreia. A guerra do Vietnã. Teve a guerra do Afeganistão. Pela Rússia também. Que a Rússia também. Lazaren está lá. Teve a guerra da Geórgia. Da Rússia também. Lazaren está lá. Teve a guerra. A segunda guerra mundial também. Claro. Mas a segunda guerra. É mais complicado de dar contraste. Porque é uma guerra onde. Enfim. Fascismo não dá pra defender. E na guerra da Ucrânia. É fascismo russo? Sim e não. Porque é imperialismo russo. Que é equivalente a imperialismo norte-americano. O que os americanos fizeram com o Iraque. Iraque 1 e Iraque 2. O Iraque 1 é por causa do Irã. O Iraque 2 é Estados Unidos sendo ganancioso mesmo. O Iraque 1 deu umas tretas. Iraque e Irã. Auxiliaram ali na guerra. E empataram tudo. É. Guerra complicada. Mas uma vez que a guerra já começou. E ninguém mais está certo. Porque é só a matança. O agressor está errado. Sim está errado. Em primeira instância. Aí você me pergunta. Mas e se eu me render. E tal. Eu estou certo em me render. E não tem mais o que a gente chama de... Num país é... Ai. É uma palavra bacana. Eu viro uma nação que não tem mais... Ah. Com a palavra. Você sabe do que estou falando. É... Enfim. Depois eu levo. De todo modo. Errado um país se render? É ridículo um país se render? Sim. É. Mas pensa com lógica. Se o país não se rende. Se ele não vira uma marionete. Será que o preço é maior ou... Eu falei isso no outro vídeo. Será que é maior ou menor? Eu não sei. Eu não vou saber. Eu só vou... O que vai ser descoberto é só no futuro. E se o país tenta vencer e mesmo assim perde? E já tem todo o prejuízo da guerra. É melhor ele perder no começo? E pedir rendição? E perder a sua autonomia? Ou é melhor ele perder depois? Depois de estar totalmente destruído? E perder a sua autonomia? O resultado ainda é o mesmo. Tem o lado de desgastar o inimigo. Mas... Eu como um ser pacifista. Acho isso insano. Agora... Falar que não deve dar arma para o... Que nem o Lula falou. Que é uma groselha do cão. Não deve dar arma para a Ucrânia se defender? Eu não sei. Eu não sei. É groselha no sentido de entonação. Como ele falou errado. Mas... É possível criticar isso. Porque você está mantendo uma situação... De assassinato coletivo. De ambos os lados. Está mantendo uma situação de desgaste... Insustentável. É estúpido. Mas também ceder aos interesses russos... É estúpido. E como é que você faz a paz? Diplomacia. Então o que o Lula fala na diplomacia... Está certo. Mas o como ele fala... Que tem um viés... Pro-agressor... Na prática... É totalmente equivocado. Mas não se esqueça que é dois pesos e duas medidas. As pessoas que criticam o Lula... Não criticaram os Estados Unidos por invadir o Iraque. E mesmo que tenham criticado... Ainda são... Bicho de estimação dos Estados Unidos. Bicho de estimação mesmo. Tá? Então... E quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão... Que é um país que... Sobrou nada de lá. Está que eles perderam a guerra lá também, né? É que nem perderam o Vietnã. Perderam a guerra no Vietnã e perderam a guerra no Afeganistão. Por que perderam? Porque o resultado foi... É... O contrário do que eles queriam. Tanto no Vietnã quanto no Afeganistão. E a Rússia perdeu no Afeganistão também antes. Na... É... Tá, tudo bem. É americano. É imperialista. Então... Isso que é o ponto. Como é que diabos eu consigo? Eu não concordo com esse esquema de... Deixe a pessoa a própria sorte. Mas pensa... De maneira séria, cara. É vidas ou território? O que você está escolhendo? Está escolhendo território. Está que depois que você dá o território... As vidas são escravizadas. Manipuladas. E é um monte de complicação. Mas você está escolhendo território. Está sacrificando o povo. O militar. Mesmo que seja militar. Está sacrificando as pessoas. Está sacrificando a economia. Está sacrificando um monte de coisa. Porque você vê ali... Tudo bem que o território é mega rico. A Rússia tem muitos campos e tal. Um quarto da produção agrícola do mundo. Campo de petróleo. Essa é só o mar. Essa é um puta de um lazarento. Potência lazarenta. Mas aqui está o ponto. E outro ponto é... E depois que ela conquistasse isso. O que ela ia conquistar? Será que ela ia avançar na Europa? Na Polônia? Na Estônia? Nos países ali do... E aí complica, mano. Porque... Será que dá para ceder mesmo? É uma crítica minha. Será que dá para ceder o território assim de graça? Mão beijada? Que nem a Crimeia. Entre as pessoas, foi cedida. E é dois pesos e duas medidas. Eu não tenho resposta para isso. Estou só elaborando aqui. Mas... Pelo menos a intenção... A intenção e só a intenção... Do Lula está certo. Ou como ele disse, foi completamente imbecil. Porque... É... Ele defendeu o agressor. Sem querer. Por triangulação. Apesar de que o que ele tem dito não está errado. Está certo também. Que enquanto você manda combustível para a guerra e toca lenha na fogueira. A fogueira continua queimando. Então, do ângulo da madeira queimando, que são as vidas ucranianas. Faz todo sentido o que ele falou. Tem que perder logo. Porque você não dá conta. Mas é muito grosseiro falar isso. E é muito doloroso. Como assim tem que perder, cara? Que porra é essa, mano? Você não vai conseguir ganhar, cara. Você está brigando contra uma coisa muito mais poderosa que você. Que está te esmagando. Está atropelando você. Aí você pensa. Mas se fosse com você? Se fosse comigo, fodeu, cara. Deu azar. Não fui eu que dei azar. Mas se fosse comigo, era a mesma história. Eu também teria que perder logo. E sim, virava escravo. O que acontece na história humana? Quem perde, se fode. Mas é triste para burro isso. E é grosseiro falar dessa maneira simplificada. E por isso que é dois pesos, duas medidas. Isso aqui é papo reto. Logicamente que é extremamente problemático. É extremamente ambíguo. É extremamente doloroso. É insano e estúpido socialmente falando. É insensível para cacete. É. Isso mesmo. Eu estou falando com sinceridade. É insensível para caramba. Mas caramba, cara. Não dá para ganhar, mano. A menos que você, por um milagre, ganhe. Ok, tudo bem. Conseguiu ganhar. Conseguiu os territórios de volta. E o custo disso, cara? Será que vale a pena? Eu não sei. Talvez valha. Vamos lá. Metade da população masculina. Metade da população masculina. Metade das cidades destruídas. Uma dependência econômica. Uma dívida histórica completa com o ocidente. Que vai ser paga em pelo menos 50 anos. Uma dívida absurda. Vai virar marionete das pessoas que te ajudaram. E vai. Porque é geopolítica. Vira marionete. E já era marionete antes, né? Porque a guerra não começou tão espontaneamente assim. Já era um pouco marionete. Queria ser marionete. Queria ser vinculado ali a uma área de influência. Estou sendo agora um lista, né? Uma área de influência ocidental. E não dá pra negar que isso é parte do combustível. Parte do motivo. Apesar de todas as justificativas furadas, idiotas e inconclusivas. Estúpidas. E que não vale a pena nem levar a sério da Rússia pra invadir a Ucrânia. E não vale a pena levar a sério mesmo. Porque são coisas bem teatrais, geopolíticas. Não dá pra negar que em certo sentido, por você não ser marionete da Rússia. Você virou marionete do ocidente. E aí o amiguinho ficou puto. Será que se a Ucrânia fosse alinhada à Rússia, eles seriam invadidos? Eu não sei. Aí você tem ali um cara rancoroso, porra louco e armado. E você vai fazer ele de inimigo meio que sem querer. Ai, mas eu vou fazer de inimigo mesmo porque eu tenho autonomia. Eu sou um país soberano. Soberania. Tem soberania nacional, posso fazer o que eu bem entendo. E o outro também tem soberania nacional. A soberania nacional do outro pode fazer o que ele bem entende. Menos destruir a sua soberania nacional. Então ele tá errado, sim, tá completamente errado. Mas ele já fez. Ele quebrou a lógica que já não serve pra nada. Que é de soberania nacional servir pra alguma coisa. Soberania nacional não existe. É teatro. É teatro. Pergunta se tem soberania em um país africano. Se tem soberania em um país latino. Não tem. Não tem. É fingimento de soberania. O Brasil é exemplo vivo disso. Com o lavajatismo. Que é nada mais do que um plano baseado também com a influência norte-americana. Porque, sim, eles começaram a meter o dedo aqui no Brasil, no sistema jurídico. E em outros países também. Porque tem um monte de corte judicial aí na América Latina que tá totalmente enviesada por um punitivismo insano. Não é só o Brasil isso, não. É Bolívia. É Bolívia. É Chile. É um monte de países. Eu não sei. Tô chutando aqui. Mas tem um monte de países aí que tá com um lavajatismo internalizado devido à influência dos americanos que querem manter a América Latina como quintal dos caras. É isso que eles sempre fizeram. Então, nesse campo de dois pesos e duas medidas, quando você pega um europeu ou qualquer outra pessoa falando da Ucrânia, será que eles falariam a mesma coisa na relação ao Iraque? Se o Brasil falasse que os Estados Unidos... Não. Se o Brasil falasse que a Rússia, a China, a Arábia Saudita, não sei. Israel. Israel, não acho que não. Mas aí alguns países ali durante médio estavam dando armas pro Iraque manter a guerra com os Estados Unidos e que eles deveriam parar de pôr lenha na fogueira pros Estados Unidos ganharem a guerra rápido. Será que a Europa ia concordar que os Estados Unidos tem que ganhar a guerra rápido? Ou será que eles concordariam com as potências que enviam armas, que não são eles no caso, porque ninguém enviou a arma pro Iraque se defender? Eu vou pesquisar isso, eu não pesquisei, mas pesquisa aí se alguém enviou a arma pro Iraque se defender. Eu acho que não. Eu acho que ele foi abandonado à própria sorte, por isso que perdeu em três semanas. Ou três meses, eu não me engano. Três semanas ou três meses. Perdeu. Alguém enviou ajuda humanitária pro Iraque, que foi, assim como a Ucrânia, soberanamente invadido? Tô falando do exemplo aqui de dois pesos e duas medidas, porque é dois pesos e duas medidas mesmo, tá? E isso é o título do vídeo porque eu queria falar disso. E a parte inicial lá da falar da escola é só pra contrastar o quanto isso é normal na relação interpessoal também. E foi sem querer que eu falei aquilo. A ideia do vídeo era essa segunda parte. Mas enfim, vou pesquisar agora no Google, não sei a resposta, vou descobrir depois. Eu não vou consertar o vídeo também, agora já era. Mas quem enviou ajuda humanitária, militar, de munição, veículo, entre outras coisas, por Iraque, ou o Iraque era simplesmente inimigo universal. Então, é dois pesos e duas medidas? Com certeza. O Lula tá errado em falar do jeito que ele falou? Sim, com certeza. A Ucrânia é vítima? Com certeza. Vítimas não tem culpa? Aí é mais ambíguo. É complexo. Em parte, vítimas estão submetidas a circunstâncias que elas mesmas, sem querer, alimentam. Se você é vítima de um assalto, você estava no lugar errado na hora errada. Sim, a culpa não é da vítima. Mas você também estava no lugar errado na hora errada. Se eu for assassinado, eu estava no lugar errado na hora errada. A culpa também é minha. Ah, mas onde eu vou estar no lugar certo? Como é que eu vou saber disso? Não tenho a mínima ideia. Não dá pra saber. É complicado. Então, como você pensa estrategicamente pra que você não seja vítima? Não anda em bairro violento. Não dá migué na rua com um aparelho eletrônico. Não dá migué em locais alcoolisados. Não fica acima do seu grau de consciência. Não perca a consciência. Se você perde a consciência e é vítima, tudo bem. A culpa não é sua. Mas você meio que estava numa circunstância, tá? E aí que está o ponto. Você tem que ter estratégias de prevenção. Prevenção e também ataques preventivos. Igual os Estados Unidos fizeram com o Iraque. Ataca preventivamente na defesa. Então você se defende porque o oponente não tem a oportunidade de te vencer. Então, pra você não ser vítima, se cuida. Eu me cuido. Às vezes eu dei errado. Às vezes eu não me cuidei o suficiente. Às vezes eu sou azarado pra cacete. E acontece. Mas a Ucrânia é vítima circunstancial. Ela exerceu o papel de, digamos, diplomacia errática. Que gerou uma fome e um rancor do império ao lado. Império totalmente escroto. Que a Rússia, sim. Sim, e é muito complicado falar isso. Mas sim. Sim. Na geopolítica da Ucrânia, ela se roscou. Se roscou, era enfarpado. E agora tá pagando pato. E agora o Ocidente torna ela como uma espécie de santo. É santo? Sim e não. Porque toda vítima tem razão. Isso é inevitável. Toda vítima tem razão. Mas... Como é que você pacifica a situação? Porque começar uma guerra é fácil. Terminar uma guerra é difícil. E aí que tá o ponto. O Lula tá certo no sentido de que ele não quer manter a guerra como ela está. Só que aí tem as complexidades. Tá num ponto do negócio. Tá num ponto tão complexo. E... Não sabemos o que vai acontecer depois da derrota. Se é que vai deixar a derrota acontecer. E se vencer também não sabemos o que vai acontecer. É uma incógnita. Eu acho que essa é apenas a primeira guerra que vai anteceder a próxima. Que vai ser tão ruim quanto. Não sei se com Taiwan. Não sei se com outro país eco que a Rússia invada. Não sei se com a própria Rússia entre a OTAN e a Rússia. Vai dar merda. Em que lado eu vou estar? Em nenhum dos dois. Porque... Dois pesos, duas medidas. Qualquer um dos lados que eu coloque. Eu vou estar na tragédia. Eu vou estar no pânico, no desespero. Eu vou estar na insanidade. Que é uma guerra. A insanidade é pânico e desespero. Eu vou estar no fatalismo. Um fatalista. Ferrou. Entendeu? Eu não tenho lado. Tá tudo ferrado. Tá. Eu lamento muito. E lamento de coração. Morreu gente pra caralho. Inocente pra caralho. Que porra é essa, mano? De um lado e de outro. Mas principalmente do lado do agredido, né? Embora tenha morrido mais militar russo. Porque agressor perde mais militar. O agredido tá totalmente destruído. Tem empatia com isso? Tem. Do modo humano básico, né? Que eu já falei de empatia aqui várias vezes. É complicado ter empatia. Mas eu... Toda vez que eu vejo uma notícia eu falo. Caramba, mano. Ucrânia... Foda, mano. E o que eu posso fazer contra isso? Vou votar num presidente. Eu não votei. Mas eu sou anarquista. Mas eu poderia ter votado num presidente que fosse mais coerente com uma situação mais neutra, né? Mas não deu certo. Então esse que eu tenho aí eu aceito do jeito que é. E ele fala bosta algumas vezes e dá problema. Problema com as pessoas que estão interpretando o que ele falou. E corretamente. Interpretando corretamente que ele tá falando merda. Tá falando merda. Então, dois pesos, duas medidas. Só que também uma hipocrisia intrínseca daqueles que ficam bravos com a merda falada pelo outro. Porque eu vou pesquisar na internet. Quem ajudou militarmente o Iraque que foi igual a Ucrânia? É... Um ataque preventivo devido a ser um mal... É... Um desafeto. Um desafeto a alguém malquisto pelo império gringo. E o que aconteceu com os gringos? Nada. Terendo um alto prejuízo, né? Nada. Então é isso. Esse vídeo aqui é dois pesos, duas medidas. Fica com 40 minutos. Meia parte de escola e relatos pessoais particulares. E meia parte, os dois pesos, duas medidas. No fator geopolítico. E virou um OCP barra FV. Mas aqui vai ficar com o título só de FV. É mesmo filosofia V ou filosofia marginal. E é isso, pessoas. Maus aí. Eu tava afim de falar isso. Eu queria conversar sobre esse assunto. Acho que foi uma boa reflexão em parte. Apesar de não ter... Não tem crédito e credibilidade que eu falo aqui. Eu tô falando da boca pra fora, tá? É muito complexo o assunto. Eu tô falando abobrinha numa mesa de bar. Esse é o nível de discussão. Na primeira metade também, mas nem tanto. Na segunda, bem mais abobrinha na mesa de bar. Isso é um assunto extremamente difícil e extremamente polêmico. E gera muito polaridade entre os lados, né? É bem difícil. Mas é isso. Obrigado pela presença. Quem ouviu isso aqui, até mais aí. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.